Sombras Album rock português Dancer é ser Música É a dor, tudo mesmo, é tudo o que não vai Estrué com a alma e faça a força Do meu sombrio Eu vou respirar, calma E a emoção, tudo o que é meu E a emoção, tudo o que é meu Com o meu sentimento, você é sua vivência e não deixe a sentir que eu vá. Estudente é a dor, o meu vencedor. 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 Estudente que a Street woman fala em uma rua. Estudente é a dor, o meu vencedor. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.